E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez rapaziada, eu vou trazer para vocês um vídeo que muita gente estava esperando Que é um dos quadros mais icônicos e mais antigos aqui do canal Que é o Verdades que Ninguém Aceita sobre One Piece E se você está esperando um vídeo sério, aqui você não vai achar De fato, esse aqui é um quadro super cômico em que vocês mandam as verdades que ninguém aceita sobre One Piece E como vocês podem ver, eu mandei aqui na comunidade do canal Que aparece no vídeo, manda uma verdade que ninguém aceita sobre One Piece E vocês mandaram simplesmente mais de 80 verdades Eu vou ler todas aqui neste vídeo, sim, eu vou ler todas as verdades nesse vídeo Então se você mandou um comentário aqui, as chances de você aparecer nesse vídeo são de 100% Então fica ligado nesse vídeo que provavelmente você vai aparecer nele Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de vídeos sobre One Piece e diversos outros animes Já se inscreve aqui no canal, toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes Então se você não quer perder nada, não esquece de ativar o sininho das notificações E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, sim, nós temos um grupo no WhatsApp aqui do canal Se você quer ter acesso a esse grupo, se torne membro e assim você vai ter acesso a diversos benefícios E ó, se você for se tornar membro hoje, eu tô te esperando lá no grupo Se torna membro aí pra ajudar nós, valeu? E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo E bem rapaziada, tamo aqui no quadro, né? E vamos lá Primeiro é do Felipe Queiroz Akaino é tão forte quanto um Yonko E de fato, o Akaino é um almirante de frota Pra quem ainda vai ver a guerra de Marineford no One Piece dublado Ainda não tem muita noção do quanto o Akaino é poderoso Mas pra quem já tá nos episódios atuais Já tá ligado que o cara, ele não é brincadeira Ele é muito forte mesmo E com certeza nessa guerra final que vai ter em One Piece Ele vai ser um dos oponentes mais poderosos Que os chapéus de páreos vão precisar enfrentar Vamos lá, segunda verdade O William Galvão Se o Zoro fosse o navegador da tripulação Eles já teriam achado o One Piece E realmente Realmente o Zoro tem todo esse senso de geografia Contrário à realidade, né? Se a tripulação vai pra um lado Ele acaba indo pro outro e nem percebe Então se o Luffy tá caminhando até agora E não achou o One Piece É porque a Nami, que é navegadora Tá falhando nisso Se fosse o Zoro com toda certeza Ele ia achar sem querer ele ir pra um lado E estaria lá O One Piece acabou um anime em 10 episódios Vamos lá O próximo é do Etan Zplay O One Piece é incrível desde o primeiro episódio Não precisa estar lá na frente pra gostar desde o início Já é uma... Já é uma... Uma... Desde o início já é uma outra... Eu acho que queria dizer que obra-prima Mas sim, de fato Uma das verdades que ninguém aceita É que o One Piece é bom desde o início, né? Obviamente que é um pouco enrolado Mas a história é boa realmente Desde o começo Cara, se você for lembrar lá do primeiro arco Você lembra lá do Luffy Chega nascendo um cachorrinho e falando Você foi muito bem Mano, qualquer um se emociona com isso O One Piece é muito bom desde o início E agora aqui a Daivone Silva Marques Mihawk é nível Yonko Sim, o Mihawk é nível Yonko E você precisa aceitar isso Meu amigo O cara rivaliza com o Shanks O que você acha que ele é? Um cara que é nível, sei lá Shichibukai? Não, mano Ele é realmente muito poderoso Vamos lá Hipchurras Por matar o churrasco Sanji é muito forte E isso aí também é outra verdade Que muita gente não aceita Mas algo que vocês também precisam aprender É que o Sanji É o cara mais tanque Do Chapéu de Palha atualmente Sim Ele é o personagem mais resistente Da tripulação O cara simplesmente Levou uma espadada do Queen no pescoço E a espada quebrou Mano, eu nunca vi isso acontecer Com nenhum outro personagem Além do Kaido O Sanji é realmente muito forte Vamos lá RJ Dragon Um dos Mugiwaras Irão morrer até o final da obra E isso aqui é pesado, hein Talvez essa verdade Realmente seja algo Que ninguém aceite Mas talvez Bem talvez mesmo Tenha algum dos Chapéu de Palha Morrendo no final de One Piece E uma teoria muito forte É que esse Mugiwara Que vai morrer É o Sob Porque ele falou que queria ser Um bravo guerreiro do mar E nada mais justo Que um bravo guerreiro do mar Morrer como um herói Durante uma guerra Isso é muito possível De acontecer Vamos lá Murilo Edit O Bug Só o Zoro E o Mihawk Junto É, né Nenhum dos dois Consegue cortar o Bug Então aí já tem um bom ponto Vamos lá Gidomo Kingcraft A Long Park É um dos melhores Arcos de One Piece Rapaz É, sim, sim O arco da Long Park É divertido E muito interessante Porque é uma construção Muito bem feita Desde o início Tem lá a questão da Nami Com a história Que ele tem por trás Que o Arnold Matou a mãe da Nami Enfim É realmente muito interessante O arco do Arlong E como ele termina Com o Uff destruindo Todo o Long Park Também é muito incrível Eu acho que é um arco Acima da média Não posso dizer que é um dos melhores Mas com certeza É um arco muito bom Vamos lá agora A verdade do Carlos Henrique Sanji está no nível Sanji está no nível Do Zoro Rapaz Eu diria que Talvez Eu não sei dizer Mas realmente O Zoro e o Sanji Estão em um nível Muito elevado Mas eu não sei dizer Quem está acima de quem Mas com certeza Eles estão bem próximos Vamos lá Naraki Minha pergunta anterior Qual o seu vilão Preferido de One Piece Bom, esse é um vídeo Sobre verdades Que ninguém aceita Mas como ela mandou Uma pergunta O meu vilão Preferido de One Piece É o do Flamingo Vamos lá Guns T4 Luffy no Gear 5 Superou em muito o Kaido Não O Luffy no Gear 5 Não superou o Kaido De forma nenhuma O Luffy só ganhou do Kaido Porque o Kaido Estava extremamente cansado Depois de derrotar o Luffy Mais 4 vezes seguidas E fora isso Ainda lutou Com uma penca De personagem poderoso Mano O Luffy não superou o Kaido Só pegou o cara cansado Vamos lá Peixe Peixoto 07 Isso aqui é grande A atribuição do Luffy Foi feita para evoluir Junto com ele E eles não conseguiram Não conseguiriam evoluir O tanto que eles evoluíram Se o Luffy não tivesse encontrado eles Talvez o Zoro Pelo motivo dele Querer ser o melhor espalhante do mundo Mas não acredito Que ele iria tão longe Se não fosse o Luffy E mano Isso aqui é com certeza um fato Se não fosse pelo Luffy O chapéu de palha O Sope O Sanji Os Zoro Nunca iriam alcançar o nível Que estão alcançando hoje Tudo o que eles evoluíram Até hoje É devido As aventuras que eles passaram Pela tripulação Com o Luffy Então o Luffy É o principal responsável Pela evolução de todos eles Lightman O Crocodile Não é a mãe do Luffy E sim Essa aqui é uma verdade Que você precisa entender O Crocodile Não é a mãe do Luffy Isso não tem nenhuma evolução Para a história Isso não adiciona em nada Na história Isso não é possível Então escassa essa história Seção da via oficial O Rocky Zbeck Pode ser um bug da vida Tipo Ele poderia ter toda essa fama Mas na verdade Ele Eu só Mano O cara tem que aprender a escrever Eu só ganhei o fama Por coincidentes Assim como o bug Ele poderia ser tão temido Por causa dos seus tripulantes E não por ele mesmo Tá Deu para entender o que ele quis dizer E sim Realmente o Rocky Zbeck Pode ser completamente Uma piada Ele pode ser um bug da vida Ele deve ser um cara Tipo Que não era tão poderoso Mas devido Acontecimentos aleatórios Ele acabou sendo visto Como um personagem muito poderoso Não sei se você sabe Mas o bug Mas o bug é visto Como um cara muito forte Pelo mundo Só que É por causa Que ele tem muita sorte De estar no lugar certo Na hora certa E acabou levando crédito Por diversas coisas Que ele não fez Então é bem possível Também que o Rocky Zbeck Não é nada forte Mas acabou tomando crédito Por várias coisas Que ele não fez Vamos lá Evelyn Gamer Luffy ganhou do Katakuri Porque ele deixou Apesar de atualmente Luffy estar mais forte Sim Eu também acho isso Na época lá Que teve a luta Do Luffy contra o Katakuri Eu realmente sou do time Que acredita que o Katakuri Deixou ser vencido Mas também sou do time Que atualmente O Luffy já deve ter superado O Katakuri Vamos lá Robinho Sanji não é mais forte Do que o Zoro E nunca foi Eita Aí tem uma polêmica Mas essa aqui Eu não vou responder Comentei aqui embaixo Quem é mais forte O comentário com mais like Vai definir quem é O mais poderoso Tensou o final Luffy esconde calvície Por debaixo do chapéu de palha Pronto falei Putz Será que o Luffy é calvo? Deve ser interessante Se ele for calvo Tem que comprar uns produtos Da manual Que conhece sabe Senhor Itisaki O One Piece Vai acabar sendo os amigos Que fizemos pelo caminho Mano Não Não Pelo amor de Deus Isso não é verdade Tá numa cretinista O próprio criador de One Piece O Itiro Oda Já falou isso Em uma entrevista O One Piece É algo físico Ter realmente Um tesouro real E ele não é Algo simbólico Como a amizade Os amigos Que nós fazemos pelo caminho Francisco Vinicius O Sogeking É o Sope Miguel Games E o Luffy só ganhou Do Kaido O Crocodile O Katakuri E outro Por protagonismo É Ele é o protagonista Ele tem que ganhar Até porque Qual seria a graça De um anime Que o protagonista Nunca ganhou uma batalha Acho que esse anime Nunca existiu Exo Vieira Lima A Bava Branca Mais forte Que o Roger É Pode ser sim Porque o Bava Branca Ele já era considerado O homem mais forte Do mundo Quando o Roger Estava no seu auge Então de fato O Bava Branca Deve ser superior ao Roger Em questão de poder Evelyn Gamer De novo O Zoro é mais forte Que Sandy Essa já foi respondida PH Gamer Oficial 2 Que o Zoro Tá mais forte Que o Katakuri Mano Eu acho que o Zoro Deve estar no mesmo nível Que o Katakuri Eu não acho que ele deve ter Superado tanto assim não Porque veamos e convenhamos O Katakuri Ele também pode ter Continuado Evoluindo Durante esse tempo Que ele tá fora das telas Mas isso aí A gente não pode responder Porque a gente ainda não viu O nível atual De força do Katakuri Mas quem sabe Talvez o Zoro Realmente Possa ter superado O Katakuri Nomisban Pandamen É emuçamai Em vez de atar Do Shepard Mano Se você não sabe Quem é Pandamen Basicamente Pandamen É um personagem aleatório Que aparece De vez em quando Na obra E a gente não sabe Nada sobre ele Ele é só um personagem Que aparece no fundo De alguns momentos De One Piece E a gente não tem nenhuma informação Sobre ele Pode ser Tipo O Issamar Como ele tá falando aqui E o Itão Ele pode ser apenas Um personagem aleatório Que tá ali Só como um easter egg Mas quem sabe Vai que o Estiruoda Usa ele Como algo importante Pra história Isso seria muito interessante Monkey de Luffy Zoro ganhando o Sanji Essa batalha do Zoro Contra o Sanji Tá demais aqui Vamos lá Usei Essa aqui tá sem nome Mas vamos lá Arco do Fox É ótimo Choro livre nos comentários Ninguém respondeu O arco do Fox É uma merda Nomisban De novo Katakuri Verso o Luffy Foi roubado Já falou sobre isso Provavelmente o Katakuri Deixou vencer mesmo José Anderson Zoro é mais forte A galera do Zoro Mais forte que isso aí Tá forte aqui nos comentários Cacatuns Maranifalde dublado Foi confirmado Sim isso é verdade Maranifalde vai sair Dia 1 de abril Não perdem Vai ter vídeo aqui No canal sobre Arturo091 East Blue é legal E o pessoal fala Que é arrastado Assim né O arco de East Blue Ele é um pouco Arrastado mesmo Porque tipo Se você for ver Pelo mangá Ele é bem mais rápido Bem mais resumido Mas ele também É muito legal Muito bacana E ainda assim Continua sendo um arco Uma saga muito boa João Pedro A Vivi Não vai ser uma Mugiwara Ela tem que cuidar Ela baixa Principalmente agora Que o Rei Cobra morreu Eita tem spoiler Sim o Rei Cobra morreu Foi mal pelo spoiler Mas não mano A Vivi realmente Ela vai ser uma Mugiwara E tudo indica no mangá Que isso vai acontecer Eu não vou entrar Nos pormenores Aqui no vídeo Porque tem muita gente Que ainda não está Nos episódios atuais De One Piece Mas na minha teoria A Mugiwara Vai sim navegar Com chapéu de palha Usa MB Outro sem nome Zoro Sola todo mundo Até Naruto É o Zoro Tem um Sharingan Então para ele Sola o Naruto Não é tão difícil Evelyn Game Mas de novo Skype é bom E não entendo quem pula Realmente Skype É um arco muito bom Muita gente acha Que Skype é um arco filha Mas na verdade Esse arco É muito importante Para a história Principalmente no futuro Porque muitas coisas Que são mostradas Em Skype Lá no passado São evidenciadas Agora no futuro Da obra Então se você Está assistindo One Piece Não pula Skype Esse é um arco Muito importante Very486 Hein Sanji é muito mais maneiro Que o Zoro 2 Zoriname Tem que ficar É Aí é louco mano Sim de fato O Sanji é mais estiloso Que o Zoro Até porque o Sanji Tem todo um aspecto De cavaleirismo Ao redor dele E também não sei se você sabe Mas o Sanji É um personagem francês Todo mundo sabe Que os franceses São conhecidos Por sua elegância Já a segunda afirmação Os Zoriname Eles não vão ficar juntos Porque o próprio Tiruoda já falou Que não vai ter casais Entre os chapéus de falhas Então Como eles estão Da mesma tripulação Isso não vai acontecer Sinto muito Vamos lá Lightman Offer De novo A Kerouac Não vai entrar Na tripulação E essa aqui É uma decepção Muito grande Realmente A Kerouac Não vai entrar Na tripulação E isso é uma das coisas Que mais deixaram Os fãs de One Piece Tristes Nos últimos tempos Até porque A Kerouac Estava navegando com eles E todo mundo acreditava Que eles iriam Da mesma tripulação Mas infelizmente Isso não aconteceu Vamos lá Mojaro 5.5 Isso é Para o desafio O Luffy nunca foi pirata E sim o Zoro E o Luffy Que é a espada Sanji Aqui ó Tem o fã do Sanji Sanji 1982 O Sob vai morrer Em Elbaf Olha Tá vendo Eu falei o que Pra vocês Que a galera Acho que o Sob vai morrer E não mano O Sob não vai morrer Em Elbaf Se ele for morrer Vai ser lá No final da obra Eu acho que Elbaf Vai ser o arco Pra ele se aprimorar E se tornar Um grande Guerreiro Poderoso Kaneki Elite 10 O Zoro É mais forte Que o Sanji E sempre será O segundo mais forte Da tripulação Mais uma vez Os fãs do Zoro Descendo o cacete Aqui no Sanji Vamos lá Nobisbanze Esse cara de novo aqui ó Kobe está no mesmo nível Que o Luffy Mano na moral O que a galera comentou aqui Na moral Que afirmação Mano Já foi forçado Né meu mano Não falei Ninguém aceita Mano Tu foi outro nível Aí já é mentira Kobe E até nível Frank Mais nível Luffy Pô rapaz Você tem que aprender A escrever hein galera Na moral hein Vamos lá PLzinho Luffy só tá vivo Por puro roteiro Ele é o protagonista Como vai É um bom ponto Não tem como matar Não tem como matar O Luffy Ele é o protagonista É Se fosse um anime Como sei lá Bezek Shingeki no Kyojin Esses animes assim Que não seguem Esse conceito Do protagonista Ser tão importante Aí sim Mas Aqui na história De One Piece O Luffy nunca vai morrer É uma história Feita pra dar certo Marcos Ó Agora a pergunta do Marcos Ele tem um Wallpaper do Genga Que maneiro Lau não vai entrar Pra tripulação É óbvio que o Lau Não vai entrar Pra tripulação Ele tem a sua própria Tripulação Miguel Games O Zoro ainda não está Nem perto de superar O Mihawk Realmente Na verdade O Zoro ainda falta Muita coisa Pra superar o Mihawk Mas Talvez isso não esteja Tão distante assim Eu acho que o Zoro Vai ter uma grande evolução Em pouco tempo Eu acho que de fato Daqui uns 200 episódios Talvez ele esteja No nível do Mihawk Nobisban De novo Kobe é nível Almirante Sai daqui com essa afirmação Ninguém 219 Zoro é mais forte De novo mano Não aguento mais Comentário por favor Pare de comentar isso Anonymous 5060 O Luffy no Gear 5 Não é o mais forte Realmente Tem muita gente mais forte Que ele Inclusive o Kaido Kado iria vencer o Luffy Gear 5 Se não tivesse as aulas Isso é o que eu falei aqui Realmente O Kaido só perdeu Pro Luffy Porque estava Muito cansado SS desenhos O Luffy não superou o Kaido É O que eu falei pra vocês O Luffy não superou o Kaido Sukuna em Gojo A Kaino só estava fazendo Seu trabalho Como a Dimeral Pra quem não sabe Que a Dimeral É almirante Em inglês O cara aqui é bilingue E sim Realmente A Kaino só estava fazendo Seu trabalho Que ia acabar Com a pirataria E o Ace era um pirata E virou uma rosquinha Vamos lá O ZZ Mais um cara sem nome Luffy venceu Contra o Kaido Por puro protagonismo E roteiro Já falei sobre isso aqui YT Flash Ele mandou logo Três Shanks é mais forte Que o Dráculo e Meowck Discordo Dois No arco dela basta Monkey de Luffy Ganhou do Crocodile Por puro roteiro Se concordo Três Monkey de Luffy É baiano É Talvez Bruno de Alcântara O Lalo não é do bem Ele arrancou Sem coração de pessoas E quando perdeu Sua situação Ele ficou triste É O Lalo Ele já fez muita maldade Mas assim Como todos os outros personagens Também de One Piece Já fizeram maldades O próprio Luffy Já cometeu atrocidades Em One Piece Tem vários vídeos Na internet Sobre isso Se você for pesquisar Você vai entender Quantas coisas erradas O Luffy já fez Afinal Provavelmente mesmo One Piece Pode voltar A ser o melhor anime Do mundo Tassio Yamato Não ter virado Mugiwara Foi um erro Do Oda Mano A Yamato Vai ser uma Mugiwara No futuro Tenham paciência O Oda Só fez isso Porque ele está Fazendo com que a pessoa Se desenvolva Lá no país De um ano No futuro Ela vai sim Entrar para a tripulação Tenham calma Que isso vai acontecer Maria Eduarda Moreira Luffy Não conseguiram Salvar hoje Mas não conseguiu mesmo Isso não é uma verdade Que ninguém aceita Isso realmente aconteceu Miguel Gavis O Soop É o mais fora do mundo De One Piece Sim, futuramente Ele com certeza pode ser Ninguém sabe O que teremos No futuro do Soop Realmente pode ser Que ele se torne muito poderoso Vai que ele desperta Um poder oculto Sei lá E vira o cara mais poderoso Ninguém sabe né Rodrigo 01 Primeiro Sanji não vence a Nami Ou a Rob Sanji não vence a Nami Mano Mas vamos continuar Segundo O Crocodile não é a mãe do Luffy Concordo Terceiro O Soop Não vai morrer Ele vai morrer Na ilha dos atiradores Olha aí Toma aí O cara Esse Rodrigo 01 Pô Cara Tá Ele sabe Alguma coisa Ele sabe Alguma coisa Luffy Superou Caidor Chefezinho Mano Isso não é verdade O Isaac Sanji não Tanca O S.H.A. O que rapaz Esse aqui eu não sei responder Porque a gente não viu O poder completo deles Mas talvez 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 Francisco Vinicius O Soop É o mais fraco Do bando É Eu concordo Com isso Kawan Lanes Gomes Akai Não só tava fazendo Seu trabalho Já falei sobre isso Sorana Mel Luffy Não tem a velocidade Da luz E os argumentos De quem afirma isso São baseados em Furo de roteiro Mano Quem é que fala Que o Luffy Tem a velocidade Da luz Como é que ele vai Conseguir fazer isso Tem lógica Vamos lá Mitai Enel Furo de 2011 Meu amigo Meu amigo Você tem que deixar O seu like André Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos